O objectivo passa outra vez pelo mesmo, uma manutenção tranquila, se conseguimos fazer o que fizemos ano passado vai ser maravilhoso. Foi bom estas férias porque no ano passado tivemos pouco tempo para descansar, agora estamos com o astral em cima e se Deus quiser vai tudo bem. O facto da equipa técnica ser a mesma, manter-se, acho que é importante porque já tem um ano de conhecimento do que é o clube e o campeonato e pode ser muito útil para o que vai ser este campeonato. Não estou à espera que o público não seja permitido entrar no estádio, nem me ponha isso em questão. Eu estou à espera que caja público de volta e quem dera que sim porque o futebol é os adeptos, já tem sido muito estranho os jogos serem sem o público, sentimos a falta deles e espero que eles voltem e que voltem em força e vamos ajudar-nos. Eu estou à espera que o público não seja permitido entrar no estádio, nem me ponha isso, nem me ponha isso, nem me ponha isso, nem me ponha isso.